E aí galera, os pescadores chegando aí ó, pra transportar um peixe aí, só cara da pesada, mano Salve galera, agora vamos começar daqui a pouquinho, entrar ali e pegar o bichão, beleza? Show de bola, eu sou Thiago Oliveira, esse aqui é o Helivelto, conhecido como Vetinho Eu sou o Miguel X, esse aqui é o Miguel X? Ah menino, vamos pescar ali ó, pegar ali dentro da gaiola, vamos pintar, vamos transportar hoje pra um outro poço Como é que você fez pegar esse peixe aqui Vetinho? Tá aqui dentro Tarrafa, aqui na tarrafa Tá pegando antilapa aí, bicho que apareceu na tarrafa aí Vou aparecendo aí, nós cortamos na gaiola, agora vamos transportar pra outro poço Poço melhor Ó, vou fechar em morrer Pra olhar uma garrafa aí Eu tentarei de peneira hoje Tá vendo aqui dentro O cabadão não vai nada aqui. 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 O cabadão não vai nada aqui.